Vamos lá começar, olha só quem eu trouxe hoje, eu fui campeã brasileira recentemente, sub 18, mentira né? Sub 18 não é pra mim, olha que lindo esse pranchão aqui, esse pranchão pertence a ela, nossa campeã brasileira, vem sozinha, parabéns! Olha que chique gente, campeã brasileira no jogo aberto, seja bem vinda, fica aqui do lado do seu amor, derrubaram a prancha da menina aqui, ela quase dá um ataque do seu coração. Parece que eu morro, derrubaram aqui meu pranchão, minha fonte. Mas o importante é que ela não foi derrubada, a Sol chegou lá em Balneário Camboriú, olha aí nosso filho, Sol chegou lá em Balneário Camboriú, precisando de pontuação, ficando na terceira colocação da etapa, ela já era campeã brasileira, ela ficou em segundo lugar, Sol parabéns, como é que é pra você quebrar essa marca, primeira surfista cearense a conseguir esse título na categoria sub 18, como é que é pra você isso? Poxa, feliz demais, era uma das minhas maiores metas pra esse ano conseguir esse título, então assim, tô muito feliz, foi um título muito importante pra minha carreira e ser a primeira nordestina a conseguir ele, assim, realizada mesmo, era um dos meus sonhos pra minha carreira e é isso, muito feliz, sem palavras. Essa que tava do seu lado é a Angelina, campeã da etapa, né? Mas aí a Sol conseguiu a pontuação, aí comemorando muito, coloca um pouquinho do início das imagens pra gente ver a Sol no mar, gente, arrasando. Foi difícil, Sol? Como é que foi a bateria? A bateria foi muito boa, no finalzinho eu me encontrei, consegui encontrar ali umas ondinhas boas, as meninas tão quebrando. Olha que coisa linda, é um balé, né? Eu acho longboard lindíssimo. Olha como a Sol é elegante, gente, em cima da prancha, meu Deus! Você é bailarina, Sol? Eu sou, eu sou bailarina. Ai, tá vendo? Ajuda, né? Por muito tempo na minha vida eu fui bailarina, sabia? Me apresentava e tudo, hoje em dia meu balé é aí, ó, em cima do pranchão. Em cima do pranchão, em cima das ondas. Por sinal, me conte aí como é que tava o mar nesse momento lá em Balneário, tava... Ai, nessa hora aí o mar tava bem pequenininho, nos dias que eu cheguei tava bem maior, essa onda aí, ela é uma onda bem rápida, bem fechadeira, mas nesse dia aí ele tava bem bonzinho até. Bom, você tava lá em Santa Catarina nesse fim de semana, mas antes você participou de outro super grande desafio, que tem muito a ver, gente, com um projeto futuro, né? Todo mundo aqui tá na torcida pra ver a solzinha nas Olimpíadas. Já pensou? E a preparação já começou, né? Já pensou, a preparação já começou faz tempo. É, todo dia eu surfo, faço três surfs por dia, academia e tento me alimentar bem. Enfim, eu tenho um... E esse tento me alimentar bem aí é porque, né? Ah, gente. E aí, Lima? Tá dando trabalho? Comendo o que não deve, ó, o Lima Júnior, que é o pai da sol, tá ali, de olho em tudo. Inclusive, gente, o Lima é nosso parceiraço aqui da Band do Ceará. Ele que faz essas imagens, como é que é viajar com o pai? Ele é muito chato, pega no teu pé? Surreal. Já que a gente tá indo pra realidade, já que nós estamos indo pra realidade, o homem é assim, né? Não, é surreal, né? É muito bom viajar com o meu pai, claro. Ele se garante, viu? Mas ele se garante, né? Eu só tenho essas imagens aí por causa dele. O homem é fera. É fera. Mas ele pega no pé, né? Tem que ficar falando. E como é que é ali entre as baterias, quando ele viaja com você? Porque essa última viagem você não foi com ele, né? É. Só tá ficando grande, gente, viajando sozinha. Mas quando ele viaja com você, como ele puxa muito a orelha? É, quando eu erro, né? Ele tem aqueles puxões de orelha, claro. Mas é meu coach, né? Ali antes da bateria, me dando aqueles toques. Quando eu ganho, ele vai lá me levantar. É muito bom, é muito bom. Massa, o Lima tá ali, inclusive fazendo... Ó, o Lima que tá falando. Juninho, eu vou pegar. Coloca imagem aí, coloca imagem no telão pro pessoal ver a sozinha. Vou pegar aqui os troféus. O Lima lembrou bem. Sol, você vai mostrar aqui seus troféus e já vai pensando aí em qual vai ser o próximo desafio pra galera ficar de olho. Deixa eu colocar aqui. Ó, mostra aqui. Ai, que lindo. Tá aqui, galerinha. Esse daqui foi o de vice-campeã da última etapa agora do Circuito Brasileiro lá em Balneário. E esse aqui? Esse daqui foi o de campeã brasileira júnior. Que foi esse campeonato que eu falei pra vocês antes, que já é um campeonato que serve pra dar uma sondada nos atletas, quem tem condições ou não de ser um participante das Olimpíadas. E esse aqui? Esse aqui abre aí. Abra você, mamãe. Vai, mostra aí. Esse eu já vou deixar aqui. Já ganhei de presente. Tô brincando. E esse daqui, galerinha, foi o do ano passado, meu título de vice-campeã brasileira 2023, que foi meu primeiro ano competindo no Circuito Brasileiro. Eu consegui esse resultado. E esse meu segundo ano e último ano competindo no Circuito 18, eu consegui esse daqui de campeã brasileira. Vai, Vitinho, mostra aqui. Olha que lindo, gente. Sozinha você vai conquistar muita coisa ainda. Qual o próximo desafio, hein? Ah, nunca para de ter... O microfone. Nunca para de ter desafio, né, gente? Ano que vem eu quero investir, quero começar a ir pros mundiais, quero fazer bastante surf trip com meu pai, conhecer outros picos. Faça o surf trip. Continuar no brasileiro, evoluir. Faça o surf trip pra gente colocar o Caminhos da Sol no ar. Inclusive, lembrando que essa semana nós teremos três episódios. Não vou dar spoiler aqui, mas uma viagem que a Sol fez. As imagens, como sempre, lindíssimas. E você vai ver com exclusividade aqui no jogo aberto. Agora, me diga uma coisa. A Vivi tá lá em cima esperando o desafio. Vai, desafia aí a gente. Ah, gente. Desafio lançado pra Vivi e pra Claudinha, pra gente fazer aquela batera de langboard lá no Paracuru. Você vai ensinar pra gente? Lógico, eu vou ensinar, gente. Lógico que eu vou. Desafio lançadíssimo. Vai ser tudo registrado pelas lentes do Lima Júnior. E a gente vai colocar aqui no ar. Espero que eu não passe vergonha. Não vai passar, porque sou eu que vou lhe ensinar, né? Ah, meu amor. Eu vou aprender com a campeã brasileira. Respeitem. Sozinha, obrigada, meu amor. Parabéns. Você é um talento incrível. Pra gente é uma honra abrir as portas do jogo aberto. Obrigada. Da Band Ceará pra você. Parabéns pelo que você vem conquistando. E a gente continua firme nessa parceria, porque você vai conquistar muita coisa pela frente. E muito obrigada a vocês aqui da Band por estar me dando essa abertura e por esse carinho aqui de vocês, pessoal. Obrigada mesmo. Obrigada, beijão. Lima, obrigada, querido. Essa semana, Caminhos da Sol, hein? Não vão perder. Ah, e eu também quero aproveitar a oportunidade que eu tô aqui. Quero agradecer aqui as pessoas que me ajudam. Quero agradecer aqui ao Amélio, da Federação de Sufes do Estado do Ceará. Boa, grande Amélio. Ao Daniel Barreto, a Magnolia, ao Rogério, da Secretaria de Esportes. Agradecer também aos meus patrocinadores, né? As pranchas do Caio, responsáveis da minha evolução. Muito bem, o Caio lá do Rio, né? Exato. A Fuox, Antec, aqui ó, autotreininha do Daniel Barreto, a Magnolia. A Pena também, os Azul Brasil, que foi um dos... Ainda tá cheio de patrocinadores, hein? A gente tem que agradecer, né? Ela tá cheia. Pra poder dar aquele retorno pros patrocinadores. Olha só, eles tão investindo no que é certo. Essa menina é um talento, a gente vai ver ela crescendo muito ainda. Claro, né? E a gente tem que dar aquele retorno, né? Muito bem. Sabe como é, Claudinha? Solzinha, obrigada, viu, meu amor? Claudinha, eu te agradeço por tudo. Essa semana a gente ainda vai te ver aqui na tela da Band. Olha aqui que lindo, ó. Caminhos da Sol. Vocês vão ouvir muito falar sobre a Sol por aqui, tá bom? E vai vir muita, vai vir muita novidade ainda. Você pode por aqui, ó. E não se preocupe, que a gente vai entregar seu pranchão de volta. Ah, tá bom. Vitinho, não derrubo o pranchão da menina. É, por favor, Vitinho, de novo não, né? Obrigada, meu amor. Olha aí, ó. Obrigada, Vi. Campeã brasileira, parabéns. Sol Tostes. Obrigada, pessoal. É o nosso talento cearense, que a gente... Olha como ela é, muito bem. Bom, vamos falar de futebol agora? Encerramento da 29ª rodada.